Foram encaminhados à vara da infância e juventude de Arasatuba os dois adolescentes que participaram de um assalto a uma residência hoje de madrugada. A família foi feita refém e passou por momentos de terror. A casa revirada lembra o terror vivido por esta família que por segurança prefere não mostrar o rosto. A casa que fica no Jardim Aclimação, zona norte de Arasatuba, foi alvo de bandidos. O casal e mais três crianças foram mantidos reféns por cerca de 30 minutos. Eles foram amarrados e ficaram ajoelhados neste quarto, enquanto os criminosos vasculhavam a residência. Estamos retornando por volta das 20 para meia-noite, mais ou menos. Aí eu e as minhas filhas entramos, primeiro abrimos o portão, entramos na casa. E aí depois o meu esposo já entrou logo em seguida com os assaltantes dizendo para que eu tivesse calma, que era um assalto. E aí, conforme o meu esposo disse, ele o rendeu assim que ele colocou o carro na garagem e já foi entrando e ameaçando. Mas a ousadia dos bandidos não parou por aí. Em um determinado momento, segundo a família, um deles, que estava armado com revólver, veio até o quarto onde as vítimas estavam e levou uma das filhas do casal de apenas 15 anos para este outro quarto ao lado que nós estamos agora. E aqui a obrigou a procurar entregar a eles mais objetos de valor. A minha reação foi orar. Pedir para Deus guardar para que eles não fizessem nada com ela. Porque eles não deixaram, meu esposo se prontificou, de ir no lugar dela, eles não deixaram. Dentro do imóvel, a família conta que haviam dois bandidos. Mas segundo a polícia militar, além destes que já foram apreendidos, outros dois podem ter envolvimento com o caso. Eles já são conhecidos nos meios policiais, né? E tudo indica quem tem mais roubos que foram eles. É difícil, né? A gente trabalha para ter as nossas coisas, a gente luta para poder ter algo. E aí vem uma pessoa e tira aquilo que a gente lutou e soou para poder ter.